Seria uma operação policial? De longe até parecia. Muitos homens vestidos de preto, armados, circulavam pela comunidade do Rola. Mas eram todos bandidos, milicianos que disputam com traficantes o controle da região. O relato é de quem mora na Praça Seca e há pouco tempo se viu acuado pela milícia. Além da cobrança por segurança, eles querem vender gatonete, vender gás, água e deixar você refém deles, né? Essas duas cenas são um retrato do que é milícia. Pode estar de terno, pode estar de roupa preta, capuz e arma na mão. Ou pode ser o guardinha da esquina. Precisamos dar nome aos dois para entender para onde essa boiada vai e como ela pode influenciar as eleições. Grosso modo, as milícias são grupos formados por agentes públicos de segurança. O policial militar, o policial civil, o bombeiro, agentes penitenciários, mas tem também alguns poucos civis. Esses grupos controlam a ferro e fogo regiões inteiras, fazendo dinheiro por cada atividade ali desenvolvida. O Claudio Ferraz, ex-delegado da IDRACO, unidade que sob o seu controle prendeu quase 800 milicianos, explicou que os caras controlam toda e qualquer atividade desempenhada nessas áreas que eles julgam ser de seu domínio. E tudo é tudo mesmo. Vai de transporte, comércio de gás, cigarro, água, terrenos, imóveis, extração de areia, gasolina que eles conseguem manipular ali depois que eles tiram isso dos dutos da Petrobras. E isso sem contar com os clássicos serviços de segurança privada e, claro, mortes por encomenda. Mas é certo chamar milícia de milícia? Há divergência sobre isso. Para o José Claudio Alves, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, milícia é uma expressão muito genérica, criada pela imprensa. No caso do Rio de Janeiro, o nome não explica o que de fato eles são. Grupos de extermínio que hoje estão vivendo uma fase miliciana. A partir da expansão dos seus negócios, os grupos de extermínio já matavam por aluguel, controlavam áreas, faziam segurança para o comércio. A novidade foi que eles entraram com a política, ou seja, o elo agora é a questão política. Mas milícia é máfia? Não. A milícia é composta por agentes públicos, ao contrário das máfias, que são compostas por civis e praticamente um negócio de família. Ou seja, máfia e milícia são opostos nessa relação. A máfia se infiltra e corrompe o Estado. A milícia é o próprio Estado, é o pessoal que está ali na folha de pagamento com o nosso dinheiro. Na máfia, esse poder é herdado, passa de pai para filho. Na milícia, essa questão já é feita ali no recrutamento. O cara que é bom em matar, o cara que é bom com armas, os caras que têm bom negócio como construtora, boas alianças políticas, os caras que estão lotados no mesmo batalhão, que podem ali dividir um dia a dia, que trabalham na mesma área. As milícias, assim como as máfias e o tráfico, são muitos. São grupos ora concorrentes, ora aliados, mas são raramente nomeados na imprensa. E qual que é o problema disso? Imagine ler o caderno de política sem dar nome. A gente não sabe que grupo pertencem, por que faz aliança com X e não com Y, qual o interesse de agir aqui e agir ali, porque se combate aqui e não ali. É política e geografia juntos. E essa relação estreita com a política e com o Estado faz as milícias impactarem a eleição. E a milícia disputa as eleições, direta e indiretamente. E ela vence. A maior milícia que conhecemos foi a Liga da Justiça, que era comandada pelos irmãos Guimarães, Jerominho e Natalino. O Jerominho Guimarães Filho, ex-policial civil, foi eleito vereador pela primeira vez nos anos 2000 e preso oito anos depois. Hoje ele está livre, a Liga da Justiça está rachada, mas pode ser reestruturada. Desse racha na Liga, saiu o bonde CL-220, comandado pelo ECO, miliciano que inaugurou uma nova era nos negócios da milícia, aliando-se, inclusive, com o tráfico. Jerominho foi eleito, elegeu a filha, que na época estava presa, e o irmão também entrou para política. E as eleições desse ano também estão na mira deles. A campanha Coração Valente está no perfil da família e pelas ruas de Campo Grande, bairro da Zona Oeste, que é reduto da família. Apesar da história e influência, o clã Guimarães ficou pequeno diante do chamado escritório do crime, revelado após a execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em 2018. Desde então, fomos apresentados a figuras que nunca mais saíram da imprensa. Rony Lessa, Adriano da Nóbrega, Elcio Queiroz, Fabrício Queiroz, só gente boa, homenageada, honrada, empregada pela família Bolsonaro. A vitória de Bolsonaro, que se elegeu com um discurso violento e moralizante, deixou uma onda de agressividade no ar. Ela está presente nos seguranças de shopping, nas polícias e, é claro, nos milicianos. E somado a isso, a gente tem a pandemia. A mistura perfeita, pois temos áreas onde o coronavírus não existe. É só uma gripezinha. Candidatos exterminadores de vírus, usando centros comunitários, ajudando a população, mostram que essa disputa vai ser mais acirrada que nunca. As eleições são quase como na época de troca de voto por comida. Só que agora não tem comida. Não é à toa que os pesquisadores com os quais a gente conversou para poder falar sobre isso, disseram que esse ano o Rio vai conhecer a eleição mais miliciana de sua história. Os milicianos vão se aproveitar do momento favorável que reúne os ingredientes bolsonarismo, policiais fiéis ao presidente e coronavírus. As milícias fazem currais eleitorais nos bairros e favelas e o candidato apoiado tem o espaço para subir plaquinha e subir no palanque para poder fazer o comício. E a oposição não pode nem chegar perto dessas áreas. Com as eleições batendo na porta e com tanta figura política ligada às milícias, o Rio caminha a passos largos para se consolidar como o primeiro Estado miliciano do Brasil.